Música Lábios com sabor de hortelã Olhos com de céu e de maçã Sonho de mulher se descobriu Vivi uma ilusão que ainda não se viu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se entregou nesse sonho meu Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu do sonho desse amor Lábios com sabor de hortelã Olhos com de céu e de maçã Sonho de mulher se descobriu Vivi uma ilusão que ainda não se viu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se entregou nesse sonho meu Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu do sonho desse amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu da fantasia Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se vestiu da fantasia Se vestiu da fantasia Se vestiu da fantasia Tímida, um beijo tímido ao louvar